Você já ouviu falar na placa-mãe da Biostar, própria para mineração? Você sabia que existem alguns modelinhos diferentes? Depois eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Fique ligado! Galera, se você comprou uma placa-mãe da Biostar para mineração, esse tutorial que eu vou passar para vocês aqui é importante para que você possa fazer a configuração dela perfeita e não ficar batendo cabeça na hora de ligar a raiz, ligar suas placas de vídeo na placa-mãe e as coisas não funcionarem direito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Eu achei aqui um site da própria Biostar, é um site oficial, só que a terminação aqui do endereço, do domínio, é de Taiwan. E aí, eu não sei por que em outros países não aparece um negócio tão detalhadinho, mas desse daqui tem uns detalhes que vale a pena a gente dar uma conferida. Olha só, ele mostra aqui, Mining Motherboards Features. E aí tem aqui, TB250 Features. Ele mostra que essa placa tem 12 PCI Express, que é muito legal isso aí, você pode ligar várias placas ao mesmo tempo. Apesar de eu particularmente não gostar muito de rigs com muitas placas de vídeo, eu já falei isso em outros vídeos, eu prefiro Mini Rigs, que fica muito mais fácil de você ajustar, uma placa dá um defeito, você não para todas as outras. É aquela mesma história de você ter um jogador perna de pau jogando no time. Você bota lá, você vai estragar o seu time todo por causa daquele perna de pau. Quando eu tinha um quartinho de mineração, às vezes eu encontrava umas placas de vídeo que eram meio defeituosas, elas não davam os mega hashes que eu queria que desse. E aí ficava lá todas as placas rodando certinho, e ela rodando menos, e às vezes ela travava, e travava a máquina toda. Então eu tirava esse patinho feio de lá, e fiz uma rig só de patinho feio. Falava, ó, aqui eu vou botar as placas boas, e aqui eu vou fazer uma rig só de placa ruim. Essa rig de placa ruim ficava meio que isolada, travando o dia inteiro lá, às vezes eu resetava ela, sei lá, mais de uma, duas, três vezes no dia, mas ela ficava separada e não atrapalhava quem estava trabalhando direito. E quando você tem uma placa com muitas entradas, né, que você vai ter que ligar muitas placas de vídeo, a chance de você ter um patinho feio aí aumenta consideravelmente. Então você olhando aqui as configurações desse site, eu vou deixar na descrição, que tem uns passo a passo aqui bem legal, eu acho que eu não vou mostrar aqui os detalhes, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito comprido. Mas ela mostra aqui, ó, que você tem uma TB250 BTC Pro, o equivalente a duas placas mãe, que dariam com seis placas de vídeo cada uma. E aí ela mostra as vantagens de você ter mais PCI Express ligado na mesma placa mãe, mas enfim. E ela faz uma comparação aqui até com aquele outro modelo da Asrock, que tem vários PCI Express bem coladinho um no outro. Isso aqui eu ainda acho pior ainda. De fato, isso aqui pra encostar um PCI Express no outro e dar um curto aí, é muito grande. Pelo menos essa da Biostack, ela já é mais afastadinha, diminui consideravelmente esse risco. E aí ela fala aqui algumas vantagens da questão de banda e etc. Agora tem esse ponto aqui muito importante, que a galera não se liga. Fica ligado aí que isso aqui é importante, ó. Essa placa mãe, ela permite você ligar 12 placas de vídeo, sejam elas NVIDIA ou AMD, mas ela tem uma limitação de 8 placas pra cada marca. Então, por exemplo, se você tiver 10 placas da AMD e 2 da NVIDIA, 2 placas da AMD não vão funcionar, porque só funcionam 8 placas no máximo de cada marca. Então ele dá aqui algumas combinações que você poderia fazer, ó. 6 da AMD, 6 da NVIDIA. Você pode botar aqui, ó, 8 da AMD, 4 da NVIDIA, ou contrário, ou 5 da NVIDIA, 7 da AMD. Então você tem essas combinações pra você poder fazer. Então não adianta você comprar essa placa e comprar, vou comprar essa NVIDIA! Não vai funcionar. Aí você vai ter que comprar uma outra placa mãe de qualquer jeito. Como você pôde ver, essa informação é muito importante e merece um like. Tô vendo que você não deu like. Dá um like aí agora. Isso, aí, beleza. Agora vamos para a próxima dica importante. Próxima dica importante, a gente vem aqui em... Set up your mining rig. Aí você tem aqui, ó, 6 placas de vídeo ou 12 placas de vídeo. Aí tem algumas observações aqui que são muito importantes, tá? Vamos primeiro aqui nessa placa de 6 placas de vídeo. Aí ele fala aqui, ó, dos risers que você precisa ter. Aqui tem a plantinha, vou aumentar aqui um pouco. Eita, aumentou muito. Aqui você tem a plantinha aqui da sua placa mãe. E como é que você tem que fazer a ligação das placas de vídeo, né? Ligados na fonte. Então vai ter uma fonte só ligando elas. Dá pra você ligar mais de uma fonte? Dá também. Mas nesse manual aqui ele não recomenda que você ligue em duas fontes. Lembrando aqui, ó, que a fonte principal ligar na placa mãe, ligar ali no conector da CPU. E aí, muito importante, eu vejo aí a galera mostrando em algumas fotos no grupo, de membros inclusive. A galera colocando fotos, esquecendo de ligar esses cabos moleques aqui, que são alimentações suplementares para esses PCI Express. Pra que você possa ligar todas as placas de vídeo e manter o fornecimento de energia constante, é importante que você puxe dois cabos moleques ligando pra eles aqui separadamente. Viu, gente? Isso aí é muito importante. Então, basicamente, as ligações vão ser o seguinte. Fonte, placa mãe, os moleques e as placas de vídeo via riser. Show de bola? Aí ele mostra aqui uns exemplos, que você pode botar até uns ventiladorzinhos empurrando aí, pra poder fazer a troca de calor. E show de bola. Placa mãe com 6 PCI Express é fácil. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nas com 12. Com 12, aí ele já começa a aparecer aqui alguns requerimentos. Olha só. Então, pra que você tenha aqui um total de 12 placas de vídeo, então, placas AMD, né? Você utilizar drivers acima do 1711, que já passou há muito tempo. E aí, vem agora aqui aquela parte que poucas pessoas sabem. Ele fala que a memória mínima requerida pra você funcionar 12 placas de vídeo são 16 GB. Apesar de eu já ter visto aí outras pessoas minerando com 8 GB, o site, ele recomenda que seja com 16 GB. Se, porventura, você ligar a sua placa e não funcionar, fica na sua atenção aí que, pô, será que não é aqueles 16 GB que no site lá da Biostar Oficial falou que precisava como requerimento mínimo pra poder fazer funcionar? Aí você já fica ligado que é uma possibilidade. E aí vem uma outra dica aqui muito importante, que é a seguinte. Às vezes você liga várias placas, e aí quando você liga, assim, 4 placas, a 5ª placa não é detectada. E aí me liga. Danny, não tá ligando a 5ª placa? As 4 funcionam, beleza. Minera o dia inteiro. Quando eu ligo a 5ª placa, o negócio para de funcionar. Então, ele fala aqui. Eu vou fazer a tradução aqui, porque o inglês não é meu forte, não. Então, ele fala, ó. É importante que você faça a atualização dessa BIOS aqui, ou uma versão mais recente, pra que o modo mineração seja habilitado. Então, a página de download dessa BIOS vai ser esse cara daqui, ó. O link dessa página vai estar na descrição, pra que vocês possam atualizar a BIOS da sua placa-mãe. Pra que você possa habilitar todas as placas possam funcionar nessa placa-mãe. Então, muito importante. Pra você não ficar batendo cabeça, porque aqui não tá detectando placa. Às vezes você fica mexendo nos riser, sendo que é o mau contato, bota defeito no riser, mas o problema é a BIOS da placa, tá? E aí siga as orientações, blá blá blá, e é isso aí. Aí aqui nós temos um mapinha, né, similar àquele de 6 placas. Agora, esse mapinha daqui, eu vou dar um zoom, que é muito importante que vocês vejam. Na hora que vocês forem fazer a conexão das suas placas de vídeo, vamos supor que você tenha duas fontes, tá? A partir dessa fonte principal, toda alimentação que vai pra placa-mãe tem que sair dela. Não ligue nada na placa-mãe da fonte secundária. Você pode dar um problema na sua placa. Todos os cabos que saem da fonte principal tem que ir pra placa-mãe. Não ligue nada da fonte secundária na placa-mãe. A fonte secundária só vai alimentar os risers das placas que não coberam nessa primeira fonte e os cabos PCI Express dessas placas de vídeo que também não coberam nessa fonte primária. Gente, isso aí é muito importante. Não misture fontes de alimentação, beleza? E aqui tem um detalhe muito importante que é o seguinte. Na fonte principal, você tem que fazer a instalação dessas placas de vídeo ligando nos risers de trás. É comum a galera ligar nos risers da frente. Ó, o riser principal aqui, o que é o 16x, é o que na placa de vídeo você vai ligar o cabinho que vai ligar no monitor. Aí você vai ligar nesse 16x. E muita gente pergunta, o riserzinho de 1x, eu posso ligar no de 16? Pode ligar, não tem problema nenhum. Você vai ligar via riser aqui no de 16. Ele vai ficar só... vai pegar só na pontinha ali da frente, beleza? Mas as outras placas de vídeo que estão ligadas na fonte primária, vocês têm que ligar nos riserzinhos... Que riserzinhos? Nos PCI Express de trás. Galera, isso é muito importante. Não ligue na frente. Tem até identificaçãozinha na placa lá. Se você for olhar de pertinho, você vai ver que tem essa numeração desse mapinha. Galera, muita atenção nisso. Muito importante. Se você não deu like naquela primeira vez que eu pedi, é a hora de você dar o like agora. Vai lá. E aqui ele fala, ó... A fonte secundária, você vai ligar com as suas placas secundárias, nesses outros risers que ficam na parte da frente. E aí você me pergunta, Dany, e a fonte secundária, como é que eu faço pra ligar ela? Não sei, galera, eu já falei isso como é que faz. Acho que tem uns três vídeos que eu já falo como ligar a fonte secundária. Nesse mapinha aqui, ele já dá o passo a passo. Ele fala, mostra o bypass aqui. Você pode botar um aramezinho ligando aqui um no outro. No caso aqui é um arame desencapado, tá? Mas aí ele bota, passa uma fita isolante pra esse fiozinho não encostar em lugar nenhum. E ele até mostra o mapinha aqui, que você tá ligando aqui o cabinho verde com algum terra, que é o cabinho preto. Pode ser que sua fonte, todos os cabinhos sejam pretos, tá? Mas aí você faz essa ligação conforme ele tá indicando aqui, que é o Ground e o PS On. Então é importante você dar uma olhadinha no mapinha da sua fonte pra você não ligar no fio errado, tá gente? Na hora de ligar a sua máquina, você liga primeiro a fonte secundária. Você vai energizar as suas placas de vídeo secundárias. E aí depois você vai ligar a sua fonte primária, onde vai estar o HD, o SSD, o pendrive plugado na placa-mãe, onde vai estar o sistema do HiveOS. E outra dica aqui importante pra gente poder finalizar, se você tem aqui um cabo Molex, que ele vem com três alimentações Molex, ele fala, ó, não tem problema esse cabo, você alimentar uma placa no Riser, a segunda placa no Riser, mas a terceira placa você não liga. Você tem que puxar de um outro cabo Molex pra você poder alimentar as outras duas placas e assim por vai. Então se sua fonte tiver limitação de quantidade de Molex, a sua fonte vai ser a limitadora pela quantidade de placas que você vai botar na sua placa-mãe. Apesar de sua placa comportar 12 placas de vídeo, se sua fonte não tiver cabos suficientes pra poder alimentar todas elas, é porque você não deve fazer gambiarra. Nada de ficar botando adaptador pra poder puxar daqui e puxar dali. É na adaptação que a gente tem os problemas de curto-circuito, de danificar alguma peça e acontecer problemas maiores. Galera, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like. E ó, valeu galera, até a próxima. E ó, valeu galera, até a próxima.